Hoje nós vamos fazer um pão de alho recheado o mais fácil que existe gente, não vai para o forno e é super delicioso Para começar nós vamos precisar de 4 dentes de alho Vamos utilizar também 2 colheres de manteiga, aqui eu vou colocar apenas uma e um pacotinho de parmesão ralado Mas quando eu comecei a mexer eu percebi que precisava de mais manteiga, então coloquei mais uma colherzinha de manteiga, mas acabou não gravando E vai ficar desse jeito aqui gente, a nossa pasta Bom, aqui nós vamos pegar um pouquinho e em um pão de forma nós vamos passar então nossa pastinha Lembrando que a gente passa apenas de um lado, tá bom? Pessoal, com essa novidade você não vai mais precisar comprar pão de alho, vai por mim, porque fica uma delícia Olha, no seu churrasco, em qualquer ocasião e principalmente dessa forma que a gente está fazendo como lanche Bom, depois que a gente passa nós vamos colocar então numa frigideira Com a pastinha de alho virada para baixo E agora vamos colocar o recheio da sua preferência Este daqui eu estou recheando apenas com mussarela Agora com outro pãozinho com alho E a pasta desse aqui está virada para cima, olha só Vamos tampar desse jeito E agora já está na hora da gente virar o lanche Gente, olha só como fica E eu vou fazer mais um aqui com um novo recheio aqui para você ter ideias de recheios Por baixo um pouquinho de mussarela Vou colocar um tomatinho picado e esse recheio aqui vai ser o recheio de bauru Estou colocando este presunto E agora é só a gente virar o pão dessa forma Pessoal, é inúmeras opções de recheio que você pode pôr nesse sanduíche Pode colocar salame, carne desfiada, frango O que você quiser E quer saber? Se não quiser fazer recheado Fica delicioso também Vale super a pena você fazer aí como petisco para tarde, tá bom? Seu café da tarde vai ser diferente a partir de agora E eu já quero mandar um abração para o nosso seguidor José Feliciano, ele é de Salvador, Bahia Gente, ele comentou ontem no nosso vídeo do macarrão que amou a receita Nota mil Obrigada José, Deus abençoe você Muito obrigada pelo carinho E já faça você também como José Deixa seu recadinho e fala para mim o que você achou desse lanche hoje Bom pessoal, essa receita ficou incrível realmente aqui em casa Eu tive que fazer vários lanches porque olha, não deu para quem quis de tão bom que foi Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos, amanhã tem mais receitas Tchau, tchau